Ninguém resiste a esse ratinho, ninguém resiste a esse ratinho barulhento, né? Pronto, vai, vai conhecer primeiro. Se você bater, ele faz barulho. Se você bater, ele grita. Ele grita, se você bater, se você for, ele vai gritar. Calma, Olivia, querida. Não, não precisa fugir. Ó, vou deixar no chão e vocês brincam. Aí vocês vão conhecer o bichinho, tá bom? Primeiro vocês conhecem, depois a gente brinca junto. Tchau. 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 Tchau.